Vamos precisar de dois envelopes de biscoito, queijo mussarela, um ovo, pitada de orégano e creme de leite. Primeiro vamos passar os biscoitos. Vamos levar para passar, até formar uma farinha. A nossa massa, olha como fica. Vamos colocar o pitado de orégano a gosto. E assim vamos acrescentar o ovo. Vamos dividir em dois pedaços. Vou usar a forma para torta. Vamos espalhar a massa. Vamos colocar o queijo. Vamos colocar novamente uma pitada de orégano por cima. E o restante vamos abrir. Vamos colocar o papel filme na mesa, no local que vocês vão trabalhar. Essa massa. E passar novamente o papel filme por cima. Vamos abrir. Passar para a forma. 120 graus. Aproximadamente uns 10 minutinhos. Apenas. Olha isso, gente. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.